Seu raça, me perdoa, sabe? Desculpa, eu não sabia que ia acontecer isso tudo. Deixa eu ver se eu entendi bem. Você não sabia que colocar um senhor em cima de um patinete elétrico pra dar um tour pelo restaurante poderia dar um problema? Menino, mas como é que eu ia saber que ele ia se enroscar todo nos balões? O velho quase caiu, ralou um joelho, né? É, pois é. Outra coisa que eu acho que você não fazia ideia é que chamar a galera pra ficar jogando o convidado pro alto, fazendo hip, hip, urra, poderia provocar um infarto no convidado. Ah, mas o bombeiro já reanimou, 12 por 8, a pressão tá maravilhoso. Agora eu tenho que ir pra recepção receber os convidados. Ah, vai vir. Não, mas não te falar, não. Fica aqui, pelo amor de... Não, quer saber? Ó, deixa eu até fechar aqui pra você ficar bem bonito. Tá tudo bem. Senta, senta, relaxa, relaxa, relaxa. E faz o seguinte, a Stephanie vai te servir um drink, tá? Não se preocupa não, vai chegar aí convidados maravilhosos. Mas vem, Paulo Mabernas, Paulo Mabernas, Paulo Nicos, JP. JP. Olha, que legal. Não, mas tu vai ter o drink tranquilo. Relaxa. É, e tá tudo bem. Mas o que que tá, né? O que que essa garota tá fazendo ali? O que que é isso? Deixa eu falar uma coisa. Não, tá, pai. O que que foi? Ai, me agredindo. Não, eu sei. Eu vou militar no Facebook, sim. Se é agressão, eu me demito. Uau, que chato. E não encoste em mim. Não é, mas... Não encoste em mim. Oh, meu Deus. Sai. Ó, que pena que você está indo. Eu vou embora. Você não vai ver mais. Não. Ó, como impedir isso? Eu não sei como impedir. Vou por ali. Eu tô sem ação. Meimei. Devolve o copinho que é do restaurante. Não gosto de maçã verde mesmo. Eu adoro. É botei boa noite de Cinderela, seu otário. Adoro Cinderela também. Me desculpe. Mas é que o rapaz, quando era criança, bateu com a cabeça. Por isso que ele tem esse probleminha. Se ouviu bem? Se eu desculpe... Meu Deus do céu! Casalberra! Casalberra! Eu não acredito! Se não acredita, sou eu! Meu Deus! Que honra! Que honra! Vamos tocar honras! Nossa, olha, deixa eu te falar uma coisa. É o meu sonho é um dia sentar no banco da sua praça. Meu Deus do céu! É o meu sonho mesmo, mesmo, mesmo. Como ator, seria a realização da minha carreira. Eu já te falei, liga... Eu gravo as quantas-feiras? Liga terça-feira, meia-noite, isso é amanhã. Olha que eu vou, hein? Pelo amor de Deus! Mas hoje a gente vai fazer um pouco diferente. Como ainda não estou lá no seu banco, esse aqui é meio que o meu banco improvisado, eu posso pegar o seu lugar e você sentar um pouco nesse outro lugar onde você costuma receber? É agora! E eu vou te receber hoje? É. Olha, rapaz, eu vou ser um dia de casamento! Ah, meu pai eterno! Que bom! Você não imagina a alegria que eu estou aqui de estar com você. Agora não é babação de ovo, não. Sim, você é meu ídolo. É uma referência pra gente que é do humor, uma referência pra quem é da comédia. Quando você topou fazer parte aqui do nosso jantar, do nosso papo, foi sensacional. Olha, nós nos conhecemos em Miami sem querer, não é verdade? Tava no restaurante, de repente eu ouvi uma voz parecida, falei, já vi essa voz. Quando eu vi que era ele, eu dei um pulo, foi a praça, começou a gritar. E eu também. Porra, eu te adoro! Ele também, eu sou teu fã! Os americanos não entenderam nada! Caguei pra eles, o que importava era a gente ali, era nós dois ali. É verdade. A gente tem um bar aqui, daqui a pouco vão chegar outros convidados, a gente vai beber umas coisas, mas sei que você não bebe álcool. Não bebe álcool, não bebe. Mas que coisa interessante, não é? Pelo seguinte, eu era garoto, tinha 14 anos, eu comecei a nadar. Nessa época, 14, 15, 16 anos, o garoto quer fumar, dizia que é macho. Eu gostava que era macho nadando, ganhando medalha. É verdade, tirou onda. Isso me fez bem, entendeu? Porque eu nunca fumei, nunca bebi. Mas você tem uma história boa com bebida, mesmo sem beber, não é? A história do vinho, com um jantar com o Silvio. Ah, rapaz. Essa história eu achei maravilhosa. Manda o Silvio, se você me permite. Não, não, conta. Conta, se eu te permito, porra. O Silvio, ele já foi pobre. Sim, camelô. Ele já foi pobre, camelô, o negócio todo. E ele estava começando a carreira e eu fazia faculdade de Direito em Santos. Eu ia de manhã cedo e voltava para o almoço. E o Silvio falou, Carlos, eu quero comprar um carro que eu vi aqui. Eu vi aqui no jornal que o Delveto, o Delveto era o jogador do Santos, antes do Pelé. Sei, sei, sei. Antes do Pelé. Isso que eu estou dizendo foi em 56, 57. É, tem um tempinho aí. Tem um tempo. Ô, papai. Tem um carro, um Dodge 39 que ele quer vender. Você me leva lá? Eu levo. Então eu pego onde e me encontro com você na porta da faculdade. A senhora fomos para São Vicente. Quando eu vi o carro, era um Dodge 39 conversível. Verdade. Ele não era marrom, ele era enferrujado. Ah, era ruim. Mas era muito ruim. Puta merda. Era muito ruim. O Silvio comprou o carro e eu, nos meus 19 anos, falei, Silvio, vamos baixar essa capota. Para tirar uma onda, né? Pegar uma brisa. Bom, abaixamos a capota e saímos. Quando eu estou passando na praia do Gonzaga, as portas não fechavam direito. Para quê? E os bancos eram inteiros. Então o Silvio estava, eu estou dirigindo o Silvio, está aqui no meio, com a mão assim para segurar as portas. Para travar a porta. Não está passando na praia, os caras... Ô, viado! Porra, casalzinho, casalzinho! É, o viado! Que sacanagem. Boa noite! Boa noite! Sejam bem-vindos! Olá! O que vocês vão querer pedir para o bar? Vou tomar uma coisa sem álcool, acabei de chegar. Sem álcool? Sim. Tá. Mas para brindar é bom com álcool, não? É. Um brinde? O que você toma? Eu tomo vinho. Eu tomo gin. Gin. Você? Pode ser, para acompanhar. Deixa eu ver, quais são as opções que a gente tem todas? O que a gente quiser? Ah, surpreenda, gente! Surpreenda! Não é bom, faz um dengue diferente. É bom. Surpresa, é bom. Depois vocês podem avaliar meu serviço, tá? De 0 a 10, quanto que eu estou alcoolizada. Ah, entendi. Olá! Nossa, mãe do céu! Obrigada! Amor, obrigado por você ter vindo. Tudo bom? Obrigado. Uma honra! Uma honra toda minha, uma honra toda minha. Por favor, senta aí. Olá! Tudo bem? Tudo bem, Val? Tudo bom? Fala que desconheço desde criança, é meio esquisito falar isso, é, né? Tô ficando velho, né? E aí, meu irmão? Beleza? Caraca, hoje o negócio da equilibrista tem você ali, senta aí, irmão. Tudo de paz? Tudo bom? Dispensa apresentações, né? Claro, sim, pelo amor de Deus. Olha só, essa aqui é a Stephanie, nossa bartender. Seja bem-vindíssima. Olá, Stephanie, tudo bem? Bem-vindíssima. E ela vai preparar pra vocês um drink, por causa do aberto, sem álcool, tá? Você também não bebe, né? Não, eu bebo. Ah, você bebe. Você só nunca ficou bêbada, que eu soube. Não, nunca fiquei bêbada. Eu geralmente sou amiga da vez. É a amiga que carrega todo mundo depois. Que carrega todo mundo. Se bem que hoje em dia, com uma bebida só, já tá dando merda no bafômetro, né? Já tá dando cagada. Pois é, um golinho já ferra tudo. Você tem que ser que fica careta mesmo. Bom, o Paulo, a gente não. Eu passei 13 anos sem bebê. Aonde? Escondido? Escondido. Me jura? Nada, na mídia. É mesmo? Na onda total. E no rock'n'roll dá pra ficar sempre sem bebê? No rock'n'roll eu fui o cara que dirigia sempre durante 13 anos. Aí agora fiz uma viagem. Meu tizão. Fiz uma viagem pra Portugal com minha noiva. Fomos ali na beira do ouro, e aí aqueles vinhos maravilhosos passando. Só pra degustar, né? Aí eu falei, olha, eu tô num outro patamar agora na minha vida, né? Tô bem e tal, então voltei a tomar de novo. Agora o cara tá tomando vinho porque ganha o prêmio em Gramado de melhor ator. Não bastasse ser fodão cantando na música. O que que tu faz isso com a gente? Você vê, rapaz, por isso que eu nunca ganhei. Porra nenhuma, nem convidado pra ir a Gramado eu sou. Eles não querem te dar porque senão você pode se descontrolar. Mas agora eu tô aqui com esses filmes todos. Não, eu tenho 31 filmes na minha carreira, 31 longas. Nunca fui chamado pra festa, tô fazendo queixo aqui no ar. Gramado, sacanagem. Mas é porque eu faço filme de comédia, o pessoal logra daqueles filmes. Tem que ser cultural. O pessoal pingo uma goteira. Essa goteira que é pra mim. Esse é o meu. Esse que fez, é. Não, o JP tá fazendo agora a sintonia. Pô, e tal, ator, cantor, funkeiro. Tu vai beber um negocinho também, meu filho? Ah, não, pode ser, pô. Já que chegou aqui, eu vou beber. Pode ser, pô. Dezoito, dezenove anos você tá? Dezenove. Dezenove anos é uma idade insuportável, né, meu filho? Eu sei que a minha filha tem essa idade. Que tudo você pode ser, pô. Me foda-se. Eu me basto pra caralho. Um brinde, um brinde, um brinde, um brinde. A nossa. Um brinde. Stephanie, o que você fez pra gente aqui? Dois drinks sem álcool. Dois daiquiris. Daiquiri? Daiquiri, daiquiri. E um fitxerro. Você sem álcool também, meu filho. Eu sei também. Mas tá com dezenove, né? Ah, não. Eu acho que essa confraternização pra gente que é artista, que é do meio artístico, isso é fundamental. Eu acho que isso hoje em dia faz um pouco de falta, né? Você é um cara que sai, gosta de sair com a tua turma do programa. Porque eu acho que isso ajuda pra cacete. Elenco de novela, a banda, você com a tua banda. A equipe acaba virando a segunda família, né? Fica mais com a equipe do que... Mas eu acho que isso hoje em dia tá acabando um pouco. Todo mundo acaba de trabalhar e mete o pé, não sei. Mas isso acontece comigo. É, né? É uma tristeza que eu tenho. Porque há muito, vocês não eram nascidos, tinha um programa chamado Família Trapo. Você falou pra eles, aqui eu já era. Já era, já era, já era. Eu vi esse programa. O Paulo também, Paulo. Eu era fã do Família Trapo. Porra, todos nós. E acabava a gravação, todas as semanas a gente ia jantar junto. Eu não me lembro, nos 32 anos de praça, de sair pra jantar com alguém do programa. Com a galera, né? Talvez pela idade. Não, não é, não. É porque é pressa. Eu queria, né? Eu tava com uma... A gente também, cara, tá diminuindo o elenco, né? Primeiro que já tá começando assim, não na televisão, por exemplo. Não é o teu caso na praça. Mas, por exemplo, teatro. Eu tava até falando assim, teatro hoje em dia tá virando stand-up. Porque não se tem muito patrocínio, cacete a quatro. Você não pode montar um elenco com 10, 12. E aí, nego acaba, já tem uma outra coisa no dia seguinte, uma outra coisa fazendo. Ninguém sai mais pra jantar. Eu, porra, pegava apoio, todo mundo, a gente acabava a peça, pegava, vamos no restaurante do apoio. Sentava o elenco todo, a gente conversava. Mas ainda tem, ainda tem. Eu tô fazendo solo há muito tempo. É, eu acabei de fazer uma... Você não é de São Paulo? Eu fico Rio-São Paulo, mas acabei de fazer uma peça, eles usam black tie, e éramos em 12. E é o que você falou, era um elenco difícil mesmo você juntar 12 pessoas. Agora, a vantagem que a gente tem é viajar, né? Porra. Porque quando a gente tá viajando juntos, que é aquela banda na estrada, é a mesma coisa com o elenco da peça e com o filme também, né? Sim, é uma família. É uma família. Seriado também. A gente passa 12 horas juntos, né, filmando. Porra. E ainda tem fôlego pra ir na pré-folga, que a gente chama, que é o dia antes que vai dar a folga no dia seguinte, é o dia do pé na jaca. É, o pré-folga, pré-folga, pré-folga. Aí, assim, hoje... Aí tu vê aquele cara que é o diretor de fotografia, na merda, né? O cara que é mais sério. Eu me lembro que eu fiz em um filme em Juazeiro. Porra. Em Juazeiro, lá de Juazeiro da Bahia. A gente fazendo um filme, não tinha nada pra fazer. Aí armaram um lugar e o diretor de fotografia era um italiano. E ele era todo cheio de cerimônia, senhor, senhora, senhorita, blá blá blá. Todo elegante, sério. No dia da pré-folga, meu irmão, o cara... RACIUZEU! Brincarai! Essa porra tá até incorporado mesmo? A pré-folga, todo mundo se revela. Porra, todo mundo começa a ver umas coisas meio improváveis acontecendo, né? Eu gravei agora... Mas morre no set. É, isso aí. Morre no set. Eu gravei agora em Tocantins, uma série chamada Escolhido. E a gente ficou, assim, na atividade, que não tem nada pra fazer. Só o centro histórico e a pré-folga, a gente ia ou pra cachoeira... A gente faz a festa. Ou as pessoas que moravam lá falavam assim, ó, hoje almoço na casa da Dona Maria, feijoada. E aí começava, feijoada, com pagode, e vinha todo mundo da equipe, também tinha o detor de fotografia. E ficava aí, caralho, morre porra. E aí você vai contando um monte de coisa e aí morre lá. E banda e equipe é a mesma coisa, né? Fica assim, vira família mesmo, né? O pessoal da tua série também vira uma família, assim? Sim, não era tão... Ih, eu vibrei. Ih, apitou? Olha aí. Meniel, você voltou, meu filho? Você não tinha te mandado embora? Eu usei uma hashtag, tá? Victor Meniel, volta pro Tapago. Minha mãe só usou, mas deu certo. Deu certo, deu certo. Teve pelo menos uma. Tá bom, que bom que você voltou. Então volta fazendo a pergunta que tem que fazer, que é um pedágio pra gente poder ir pra nossa mesa de jantar. Pra vocês irem pra mesa. Certo. A pergunta é, qual artista você faria parceria? Tipo, internacional, é? Ah, Drake. Drake é ótimo, né? Drake. Drake. Drake Bell? Não, Drake, pô. Ah, tá, esse é... Drake, porra, já perdeu a paciência com você. Tá entendendo por que eu te mandei embora? Esse é nosso métri, nosso métri querido, que não lê rubrica. Mas ele é ótimo, uma pessoa incrível.